Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Cheia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Aparência frágil pra enganar o comando Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu culpido na falada Ela quer bandear, sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu culpido na falada Mostra o rolê de opala, nota madrugada A mata do lado do bairro com a cara fechada Ou quem sabe prefere o rolê de caravão Até de manhã da Samamba e Papua E ela fala que eu sou culpado Que eu sei o jeito certo de fazer o que é errado Perfume de malandro em bairro nobre faz estrago Valores raros são poucos que tem Edição limitada igual a mim não há ninguém Acho que percebeu que o sol aqui é mais intenso Que o jeito que me visto não vale mais do que penso Prefere adrenalina, então sai da rotina Prefere meu barraco em vez da casa com piscina Eu até meditei o que será que ela viu Talvez meu jeito louco preenche o seu vazio Talvez o paraíso é só questão de perceber Que a felicidade não tem lugar pra nascer Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Cheia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Aparece frágil pra enganar o comando Ela quer bandear Quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido mafandá Ela quer bandear Sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido mafandá Ela quer rolar de Opala, não tá madrugada Uma tá do lado do boy com a cara fechada Ou quem sabe prefere um rolê de caravão Até de manhã da semana do Itapuã Quantas noites virou? Sem limite Me diz quantos copos secou Menina mimada aqui na quebrada É criança criada com flor Juro que não sei, até já pensei Sobre você e seu jeito também Porque se encantou por um cara igual eu Apesar que igual eu não existe ninguém Talvez o que sou não tem onde mora Amor não é esmola pra gente pedir Mas já percebi que tá muito afim E você ao meu lado só sabe sorrir O meu planeta é diferente desse seu O santo do seu pai não vai se bater com o meu Fazer o que Zé? Se a Patrícia preferiu errado Esse coração dela nunca é carro importado Voltei no led Opala, não tá madrugada Uma tá do lado do boy com a cara fechada Ela quer bandear Quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nascer num bairro nobre e seu cupido na favela Ela quer bandear Sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nascer num bairro nobre e seu cupido na favela Voltei no led Opala, não tá madrugada Uma tá do lado do boy com a cara fechada Ou quem sabe prefere um rolê de caravão Até de manhã da semana do Itapuã Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Cheia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Aparência frágil pra enganar o comando Ela quer bandear Quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nascer num bairro nobre e seu cupido na favela Ela quer bandear Sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nascer num bairro nobre e seu cupido na favela Com a favela o led Opala, não tá madrugada Uma tá do lado do boy com a cara fechada Ou quem sabe prefere um rolê de caravão Até de manhã da semana do Itapuã E ela fala que eu sou culpado Que eu sei o jeito certo de fazer o que é errado Perfume de malandro em bairro nobre faz estrago Valores raros são poucos que tem Edição limitada igual a mim não há ninguém Acho que percebeu que o sol aqui é mais intenso Que o jeito que me visto não vale mais do que penso Prefere adrenalina, então sai da rotina Prefere meu barraco em vez da casa com piscina Eu até meditei o que será que ela viu Talvez meu jeito louco preenche o seu vazio Talvez o paraíso é só questão de perceber Que a felicidade não tem lugar pra nascer Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Cheia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Aparecer frágil pra enganar o comando Ela quer bandear Quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela Ela quer bandear Sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela A ostentola é de opala Nota madrugada Uma tabulada do boy pra cara fechada Ou quem sabe prefere um rolê de caravão Até de manhã, nossa irmã doida boa Quantas noites virou? Sem limite Me diz quantos copos secou Menina mimada aqui na quebrada Criança criada com vôo Choro que não sei, até já pensei Sobre você e seu jeito também Porque se encantou por um cara igual eu Apesar que igual eu não existe ninguém Talvez o que sou não tem onde mora A mão não é esmola pra gente pedir Mas já percebi que tá muito afim Você ao meu lado só sabe sorrir O meu planeta é diferente desse seu O santo do seu pai não vai se bater com o meu Fazer o que, Zé? Se a Patrícia prefere o errado Esse coração dela nunca é carro importado A ostentola é de opala Nota madrugada Uma tabulada do boy pra cara fechada